E aí pessoal, vamos falar sobre 5 dicas para melhorar a libido feminina. O primeiro artigo em específico citou sobre a importância da dieta mediterrânea. Uma dieta rica em peixes, azeite extra virgem, frutas, verduras, legumes, tubérculos, oleaginosas como as nozes e um baixo consumo de frango e carne vermelha. Foi verificado que as mulheres que adotam esse tipo de dieta apresentam menor disfunção sexual e o aumento da libido. O chá de erva-cidreira sendo consumida cronicamente também é capaz de melhorar essa libido. Ajustar a vitamina D é imprescindível, pelo menos 30 nanogramas, onde pode ser obtido a partir da exposição ao sol ou a suplementação. Hábitos como atividade física 3 vezes na semana, no mínimo 30 minutos, foram capazes de melhorar a lubrificação e o desejo sexual, da mesma maneira que o tabagismo conseguiu reduzir esse libido feminino.